Ah, 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 ah Miguel! Que tal foi, Branquel? Eu, 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 meu, meu Deus, não tem pop! Vem no Mirage, eh! Hã? Vem aqui, vó, vem aqui, velho, Brancel safado! Vem aqui, vai, essa aqui, pop! E saquea aqui, pop? Ó, saquea aqui, pop! Isso aí é, se tu é no efeito! Eu, um marrom bombom preto e um gostosinho, meu saquei pop, irmão! P*****, velho, se t'abereceu não topa na calma! Tchau, tchau.